Música Segunda dia de feijão, arroz, bife e batata frita ou então macarrão. Na terça, panqueca ou risoto de camarão. E na quarta, carne de panela é muito bom. Quinta, peixe frito. Sexta, frango grelhado. Ou que tá um bacalhau? No sábado, feijoada ou churrasco? Ah, feijoada, né? Churrasco fica pra domingo. Variedade com muita economia? Só que, que bom que a gente tem Dalpozo. Coapecas, o seu melhor amigo em ótimas mãos. Trabalhamos com banho, tosa, leva e traz, disque entrega, rações e acessórios. Contamos ainda com clínica veterinária. Realizamos cirurgias, internamentos, consultas e vacinas. O atendimento é de segunda a sexta, das oito e trinta às dezoito horas. E nos sábados, das nove às quinze horas. Coapecas Pet Shop, Rua Saldanha Marinho, trinta quarenta e seis. Bairro dos Estados, telefones, três meia dois meia dois um zero nove. Ou nove nove oito trinta e três quatro oito dois nove. Estética e Bem-Estar é com as terapias associadas. Acupuntura para parar de fumar, dores na coluna, sequelas de AVC, pressão alta e ansiedade. E mais, acupuntura em grávidas para alívio de enjôos, dores na coluna e ansiedade. Jato de plasma para retirado de verrugas e marcas de expressão. Treinando e capacitando profissionais com os terapeutas Fabiano Maia e Márcia Cristo. Rua Capitão Frederico Virmont, dois sete zero zero, Santa Cruz. Anexo à Policlínica Fisioclin. Marmoraria São Tomé, classe beleza ao seu alcance. Aqui você vai encontrar tudo em mármores nacionais e importados. Granito, quartzo e pedras decorativas em geral. Venha e faça-nos uma visita. A Marmoraria São Tomé fica na rua Jorge Alves Ribeiro, número meia cinco dois, no Conradinho. Telefone três meia dois quatro dezoito dezoito. Marmoraria São Tomé. Oficina Mecânica São Bento. Serviços de torno, solda, fresa e manutenção em geral. Equipe altamente capacitada e especializada em máquinas agrícolas e mecânica pesada. Oficina Mecânica São Bento. Excelência em manutenção. Rua Mendes Sá. Um dois cinco, Alto Cascavel. Margens da PR cento e setenta. Fone três meia dois quatro zero um doze. Oficina Mecânica São Bento. Materiais de construção é com a Construarte. Desde a fundação até o acabamento. Grandes marcas e os melhores preços sempre. O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece. Construarte Materiais de Construção. Avenida Paraná 696. Bom sucesso! Construarte. Cansado de ver o seu dinheiro indo embora com aluguel? Incomodado em morar no fundo da casa da sogra? Eu tenho a oportunidade da sua vida. Casa novinha em folha, com toda a infraestrutura de um condomínio clube. E o melhor de tudo, R$ 1.500 de entrada e parcelas menores do que R$ 600. Te interessou? Então não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com o número que está na sua tela. E faça a sua simulação. Dom Imóveis. O seu imóvel está aqui. A Sandri Agro Insumos agora está em novo endereço. Uma rede de lojas com mais de 20 unidades e 3 mil itens para melhor atender você, amigo produtor rural. Em nossa loja, você encontra sementes e fertilizantes, defensivos agrícolas, medicamentos veterinários, arames, potas e toda a linha para atender os ramos de pecuária de leite e pecuária de corte. Com uma equipe técnica treinada para atendê-los, a Sandri Agro Insumos tem a experiência em fortalecer soluções inteligentes para o produtor rural. Sandri Agro Insumos. Rua Corrado Clíber, 98, no Conradinho. Bom dia, gaúchos e gaúchas. De todas as querências. Começa agora pela TV Aralcária, canal 18 de Guarapuava, o programa mais fandangueiro do estado do Paraná. O Rancho de Chão Batido que está começando. Todos os sábados, neste horário, das 11h até as 12h30, com o melhor da música fandangueira. Meu abraço para você que está preparando o almoço, para você que está descansando, para você que está nos assistindo, aos amigos trabalhadores. Também você do centro de Guarapuava, você de todos os bairros, também dos municípios vizinhos. Um grande abraço do Miguelzinho da Cordeona. Vamos junto até as 12h30 com o melhor da música fandangueira. E vamos para a música, começando o programa bem alegre, bem autêntico, uma barbaridade. Hoje é gaitaço aí para mais de metro, né? Hoje é gaitaço de voafiapo do teclado aí. Vou te contar uma coisa aí. Então, bem animado e bem autêntico. É o Grupo Cordeona, né? Com a música, ataca lá embaixo. É isso mesmo? Então, quem entra aí, o Grupo Cordeona! A música, ataca lá embaixo. 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 É, mais uns pilas no bolso aí, né? É, produção? A música, ataca lá embaixo. 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Isto é, os cerranos, os barzelos da fronteira Fundão de campo, eguada solta Esclamoçando na invernada Estância grande, pago ao criado A campo fora, com a manada Setenta quadras, de campo aberto Eguada chucra, de caborteira Criada solta, de pelo fino Pelos barzelos desta fronteira Índia da taura, índio ginete Carrão de porto, esporadada Na primavera, corta sovada Pra dir as costas da bagualada Índia da taura, índio ginete Carrão de porto, esporadada Na primavera, corta sovada Pra dir as costas da bagualada Música Usa o torcito, ela me larga O calço, o calço vado Os curninhos dos Rabixo forte, trançado de oito Atira a cisma, destes beiçudos Calvão na estância, fogo bem grande, campona quente, uia cevada Final de tarde, sol vai entrando, foi mais um dia de campereada Índia da taura, índio de neve, garrão de potro esparatada Na primavera, horda somada, atira as coscas da mágoa lata Índia da taura, índio de neve, garrão de potro esparatada Na primavera, horda somada, atira as coscas da mágoa lata Master Embalagens Aqui na Master Distribuidora de Embalagens tem as mais diversas opções para a sua casa ou negócio Marmitas, bandejas, copos, papéis, caixas, sacolas, sacos plásticos, embalagens de bolos e tortas Máquinas de embalagens a vaco Faça-nos uma visita Master Embalagens, Rua Conrado Clíber, 124 Conradinho Pone 3036 1011 Agora, um novo conceito em vidros para Guarapuava e região Aqui na Arte Vidros, você vai encontrar portas, janelas, sacadas, espelhos, vidros temperados Box para banheiros, janelas com persianas integradas, esquadria de alumínios e mais Fachadas comerciais em vidro, películas e película arquitetônica Ligue agora e solicite um orçamento Ou se preferir, faça-nos uma visita Arte Vidros, Avenida Paraná 640 no bom sucesso Arte Vidros Casa da Construção Uma loja completa com as melhores marcas do mercado Na Casa da Construção, você vai encontrar Pisos a partir de R$ 9,90 um metro quadrado Argamassa, AC1, hipermassa, apenas R$ 6,90 Tijolos, seis furos, R$ 300,00 um milheiro Porta mista almofadada americana por R$ 159,90 Casa da Construção, Rua 15 de novembro, 5065, Morro Alto Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West, Rua Azevedo, Portugal 777, Centro Telefone 3621-3343 Casa de Rações e Pet Shop Dog King Aqui você vai encontrar a maior variedade em rações para pássaros Rações exclusivas para araras e papagaios Além de rações para cães, gatos e uma completa linha de acessórios Contamos também com amplo estacionamento para clientes Aberto diariamente das 7 às 20 horas Inclusive aos sábados Dog King, Rua Guaíra, 4865, Batel Telefone 33040455 Mecânica do Gerson Na Mecânica do Gerson você já sabe Seu caminhão tratado com muito carinho Profissionais capacitados em toda a área Motor, caixa de câmbio, diferencial, freios Trabalhamos com todas as linhas Ford, Volkswagen, MAN, Mercedes-Benz Vem para a Mecânica do Gerson Rua Sebastião de Camargo Ribas, 121 Bairro Industrial Guaratu Telefone 3624-6754 Mecânica do Gerson Seu caminhão em boas mãos Comprar barato é pra lá de bom Gabriel Supermercado tem a solução Aqui você encontra de tudo Uma equipe treinada para melhor atender você cliente amigo Venha nos fazer uma visita e aproveitar nossos preços Gabriel Supermercado em dois endereços Avenida Aragão de Matos Leão, Jardim das Américas E Avenida Bandeirantes na Primavera Gabriel Supermercados, o endereço da sua economia Vem pro Gabriel Supermercado Polaco Radiadores Radiadores para todas as linhas de automóveis Caminhões e tratores Polaco Radiadores Todas as linhas de autoventiladores para automóveis Baterias novas com 18 meses de garantia Rua Mateu Rocha Karpinski, 144 Atrás da Fiat Fone 42-3624-5561 Fone 42-3624-5561 E já de imediato quero mandar um abraço todo especial aos caminhoneiros Nós estamos aqui nas margens da 277 No fundo de Guarapuava, aqui mais um cantinho de Guarapuava Transmitindo o programa Rancho de Chão Batido Para o estado do Paraná e para todo o Brasil Melhor da música fandangueira Quero mandar um abraço especial aí para meus amigos de Chapecó, Santa Catarina Também um abraço aí para meus amigos da cidade de Lunardelli no norte do Paraná E também Campina da Lagoa no norte do Paraná também Um abraço meus amigos de Sorocaba Também um abraço para os amigos lá de Juiz de Fora, Minas Gerais É isso mesmo produção Também a todos os taxistas de Guarapuava, região, um grande abraço Também os caminhoneiros, um grande abraço Vamos para a música, é isso mesmo produção Vamos para a música Chegando aí os Garotos de Ouro com a música Obrigado Patrão Velho, é isso mesmo? Então que entra aí, os Garotos de Ouro Obrigado Patrão Velho Opa Música que dá um novo, nome do novo CD dos Garotos de Ouro Muito obrigado Patrão Velho Quem sabe quem é? Patrão Velho, muito obrigado Obrigado Por esse céu azul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Pelo Rio Grande do Sul Sorte de peito gaúcho Que veio sem este lugar A lua cheia surgindo Fazendo o Guasca sonhar Muito obrigado Obrigado Pelos mandangos de galopão Pelos domingos em rodeio Nos campos do meu rincão Obrigado 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 Pelo Rio Grande do Sul Por essa terra tão linda Por essa terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Pelo Rio Grande do Sul Então tá aí, de volta com o nosso programa O Rancho do Chão Batido Como de costume, todos os sábados das 11h até as 12h30, né? E... Logo amanhã nós vamos esticar um pouquinho o horário aí, né, produção, né? O programa de domingo em Conte Sertanejo das 12h até as 13h15, né? Nós puxamos, foi puxado mais um pouquinho aí Esticado mais um pouquinho aí o horário no domingo, tá bom? Então é das 12h, é isso mesmo O Enconte Sertanejo é das 12h até as 13h15, tá bom? Tá certo? Amanhã, domingão, não esqueço Com o Miguelzinho da Cordeona Quero mandar a próxima música aí para meus grandes amigos aí da cidade Inácio Martins Também Irati, também Prudentópolis Um abraço meus amigos de Prudentópolis Qualquer hora nós vamos transmitir o programa lá É... Na cidade de Prudentópolis, né, produção? É isso mesmo, né? Qualquer um dia desse nós boleamos a perna aí Aí na cidade de Prudentópolis E transmitir o programa Rancho do Chão Batido Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para a música, é isso mesmo? Vamos deixar os monarcas aí E daí intervalo comercial E na sequência tem muito mais Não creio que algum cavalo aprenda a força ou a laço Mas jeito do que tirão vai amansá-lo O sal manhador maneia a corda de baixo Depois vendilha e bocal até enfrená-lo Mas tem a tira e razão Mas tem a tira e razão Pois no fundo é o coração Que um dia há de domá-lo Tomando potros alheios Gastei a vida Nos meus arreios Nos meus arreios Em todo pago De saber por que que eu vim De Deus vem o meu destino E o dom do braço Por aporreios Por aporreados Pouco me importa da suerte Se o tempo é feio Se é vida ou morte Na sorte morto sem freio Até minha sombra se assustou E hoje não veio Qualquer cavalo é cavalo Quando chego no rodeio Então se larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Os cavalos do meu grande Vão saber por que que eu vim Então se larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Que um saura da minha marca Quer ir montado até o fim Obrigado Lica Cosméticos Aqui você encontra uma variada linha de produtos para beleza e dia a dia Shampoos, condicionadores, esmaltes, acessórios e muito mais Dispomos também de um completo salão de beleza Passa-nos uma visita Lica Cosméticos Fica na rua Guaíra, 3450 no centro Telefone 99835411 Lica Cosméticos Jackson Centro Automotivo Uma oficina completa Com serviços de mecânica em geral Motor, câmbio, embreagem, suspensão, injeção eletrônica E mais serviço de chapeação, pintura, funilaria e polimento Jackson Centro Automotivo O seu carro em boas mãos Rua 1 Maitá 269 Vila Carli Fone 999-04-4426 Jackson Centro Automotivo Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Dex Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para sua casa Miqueleto Madeiras Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Restaurante e lanchonete da Dalva Café, almoço e janta O melhor da comida caseira com buffet livre ou marmitex Temos porções e lanches em geral Também aceitamos encomenda de doces e salgados Aberto de domingo a domingo das 7h às 20h Restaurante e lanchonete da Dalva Fica na avenida Moacir Júlio Silvestre Cinco mil duzentos e seis No aeroporto Pressoto Indústria metal mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais E empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Pressoto fica na rua Timbira Sete sete meia Vila Carli Telefone Três meia dois três nove três sete dois Novidade em Guarapuava A mais nova opção em tintas na cidade Marcas de qualidade Souvenir Renner Cheryl Williams Farben E mais de duas mil cores Tudo que você procura do início ao fim da pintura Você encontra aqui Tintas Guarapuava Faça-nos uma visita Avenida Manuel Ribas Quatro dois dois oito No Conradinho Telefone Trinta e três zero quatro oito nove zero quatro Ou WhatsApp Nove oito oito cinco cinco oito cinco sete nove Tintas Guarapuava Então nós estamos de volta com o nosso programa E eu estava falando agora há pouco aí de lá de Minas Gerais Um abraço para o Jefferson E para a Cristiane É isso mesmo né Então um abraço a todos vocês então E vai todas as músicas para vocês aí De Minas Gerais É isso mesmo Um abraço Jefferson E também a todo familiar Vamos também mandando um abraço aí para É... Joinville Joinville Santa Catarina Alô Joinville Um grande abraço Também Vamos para o estado de São Paulo Um abraço para a linda cidade de Sorocaba No estado de São Paulo Um grande abraço A Rosa Gomes lá do Rio de Janeiro com certeza está Preparando aquele almoço lá especial de primeira né Aí no Rio de Janeiro A Rosa Gomes Então um abraço para ela E também a todos os seus familiares Tá bom Vamos Vamos para a música É isso mesmo Aqui é pouco papo e bastante música Vamos para a marca Chegando aí o Chiquito de Bordoneio Vamos que vamos É isso mesmo Então que entra aí o grupo Bordoneio No coração de uma gaita Nasceu o tranco Bem fandangueiro Vamos que vamos Bota que bota Parceiro Esse é o tranco que o povo gosta O capricho é joelho Balança O margaita fandangueira Resmungou uma vaneira Uma nuvem de poeira Tomou conta do salão O gaita O gaita O castoreio Conversando com o teclado Nos botões da baixaria Respondendo do outro lado De repente mudou o corpo Pra acalmar a pobadeira E a peonada Grita em coro Pode voltar pra vaneira O gaita Eu não sorriso Não sorriso E volta logo pro trancão E convida a mulherada Pra que dance no salão Vamos que vamos Gaita Bota que bota Parceiro Delique dele Que eu já quero O gaita Vamos que vamos Gaita Bota que bota Parceiro Só vou embora Quando o gaita Eu quero cansar O gaita O gaita O gaita O gaita O gaita O gaita Pra que dance no salão Vamos que vamos Gaita Bota que bota Parceiro Delique dele Que eu já quero O gaita Vamos que vamos Gaita Bota que bota Parceiro Só vou embora Quando o gateiro cansar Vamos que vamos, gaiteiro, bota aqui, bota pra ser Só vou embora quando o gaiteiro cansar Vamos que vamos, gaiteiro, bota aqui, bota pra ser Delique, dele, que eu já quero panangar Vamos que vamos, gaiteiro, bota aqui, bota pra ser E agora balança o velho que é contigo, compa! Já no chacoalhão! Ai, que o compa ali, velho! Vai no balanço! Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa Enquanto me lembro, quero mandar um recado especial pra você que tem sua acordeona Precisa um pequeno reparo, precisa afinação, essa coisa toda Transferir Super 7 para Super 8 e concertos em geral Então você procura pelo Zia Santana especializado aí no bairro da Primavera Melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Tá certo? Dado o recado Um abraço Zia Santana! E também a todos os seus familiares E a todos os seus clientes e amigos, tá bom? Vamos fazer o seguinte A próxima marca aí, nós vamos mandando É... Para os guardiões Também as empregadas do Méssica Também mandamos aí para Todos os mecânicos Queremos mandar também um abraço especial aí para Os amigos da Polícia Rodoviária Aí da 466 E também da 277 Chegando mais um grande sucesso aí com os Mapeadores De Levaneira É isso mesmo? E daí vem o intervalo comercial É isso mesmo? Então quem entra aí? Os mapeadores Já pode ser da fronteira Gaiteiro me risca a gaita Num tranco Vamos que vamos Dere que dele é maneiro Vai dançar com os pés Troca Hey Vamos que vamos Dere que dele é maneiro Vamos que vamos Dere que dele é maneiro Vamos que vamos Dere que grupo E rosa marca na conneira Desse cuido do que Pai saltar na peneira Vamos que Vamos dele que dele é maneiro Vamos que vamos Dere que ele é maneiro Vamos que vamos nessa marca da foneira Que isso cunhudo que vai saltar na peneira Levantando o macho, o índio que é loucacho Dançando dispara, faz estrago e alarido Bate o pé no chão, riscando o salão Vai metendo os peitos e se enredendo no vestido É só na bandeira que levanta a poeira E segue esse tanco numa lança, mas não cai Sacudindo os quartos e chacoalhando as coieiras Se o baile é na ponteira, não dá falta o sapo cai Vamos que vamos que tem levadeira Vamos que vamos que tem levadeira Vamos que vamos nessa marca da foneira Que isso cunhudo que vai saltar na peneira Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Cantando o capo limpe, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Quem entrou no baile me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Cantando o capo limpe, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Quem entrou no baile me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O Fernando tá bonitinho, hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Fernando tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O Flamengo tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra acabar Cheguei de fora num bailecito de rancho Foi só carancho pras patacuadas que vou Por ser campeiro me tremero na folia Veio a família do tipo a toa que sou Tomei chegada e dei levando uma timbancha Abrindo cancha na marcação da madeira Semana reia, xanguendo, custo cruzada Nova empreitada na suya, na plantanquera e a gaita E a gaita vai, a gaita veio um sarandeio Entre verados do meio, retalhando a polvadeira A meia luz do campeiro, o carro charro, o gaitero Baila minha alma, campera E no mundo para ser assim Trabalhando de noite ao prato Nessa lida de domar e marcar De cuidar e de falar com o gato O chapéu de avalar que eu uso Toda chuva e o sol apino Esse é o meu destino De altura eu não recuso Eu tô levando a vida que o pé e mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida que o pé e mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Segunda dia de feijão, arroz, bife e batata frita Ou então macarrão Na terça, panqueca ou risoto de camarão E na quarta, carne de panela é muito bom Quinta, peixe frito Sexta, frango grelhado Qual que tá um bacalhão? No sábado, feijoada ou churrasco? Ah, feijoada, né? Churrasco fica pra domingo Variedade com muita economia? Só que, que bom que a gente tem Dalpozo! Coapecas, o seu melhor amigo em ótimas mãos Trabalhamos com banho, tosa, leva e traz Disque entrega, rações e acessórios Contamos ainda com clínica veterinária Realizamos cirurgias, internamentos, consultas e vacinas O atendimento é de segunda a sexta Nas oito e trinta às dezoito horas E nos sábados, das nove às quinze horas Papecas Pet Shop, Rua Saldanha Marinho, trinta quarenta e seis Bairro dos Estados, telefones Três meia dois meia dois um zero nove Ou nove nove oito trinta e três quatro oito dois nove Estética e bem-estar é com as terapias associadas Acupuntura para parar de fumar Dores na coluna, sequelas de AVC Pressão alta e ansiedade E mais, acupuntura em grávidas Para alívio de enjôos Dores na coluna e ansiedade Jato de plasma para retirado de verrugas E marcas de expressão Treinando e capacitando profissionais Com os terapeutas Fabiano Maia e Márcia Cristo Rua Capitão Frederico Virmont Dois sete zero zero Santa Cruz Anexo à Policlínica Fisioclin Marmoraria São Tomé Classe beleza ao seu alcance Aqui você vai encontrar Tudo em mármores nacionais e importados Granito, quartzo e pedras decorativas em geral Venha e faça-nos uma visita A Marmoraria São Tomé fica na rua Jorge Alves Ribeiro Número meia cinco dois no Conradinho Telefone três meia dois quatro dezoito dezoito Marmoraria São Tomé Oficina Mecânica São Bento Serviços de torno, solda, fresa e manutenção em geral Equipe altamente capacitada e especializada em máquinas agrícolas e mecânica pesada Oficina Mecânica São Bento Excelência em manutenção Rua Mendes Sá, um dois cinco, alto Cascavel Margens da PR cento e setenta Fone três meia dois quatro zero um doze Oficina Mecânica São Bento Materiais de construção é com a Construarte Desde a fundação até o acabamento Grandes marcas e os melhores preços sempre O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece Construarte Materiais de Construção Avenida Paraná 696, bom sucesso Construarte Cansado de ver o seu dinheiro indo embora com aluguel Incomodado em morar no fundo da casa da sogra Eu tenho a oportunidade da sua vida Casa novinha em folha Com toda a infraestrutura de um condomínio clube E o melhor de tudo, mil e quinhentos reais de entrada E parcelas menores do que seiscentos reais Te interessou? Então não perca mais tempo Entre em contato agora mesmo com o número que está na sua tela E faça a sua simulação Dom Imóveis O seu imóvel está aqui A Sandri Agro Insumos agora está em novo endereço Uma rede de lojas com mais de vinte unidades E três mil itens para melhor atender você Amigo produtor rural Em nossa loja você encontra sementes e fertilizantes Defensivos agrícolas, medicamentos veterinários Arames, potas e toda linha para atender os ramos de pecuária de leite E pecuária de corte Com uma equipe técnica treinada para atendê-los A Sandri Agro Insumos tem a experiência em fortalecer soluções inteligentes Para o produtor rural Sandri Agro Insumos Rua Corrado Clíber, noventa e oito no Conradinho Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa Quero mandar um abraço especial para meus amigos aí do bairro da Primavera Também o pessoal aí do Charquinho O pessoal do Jardim Aeroporto E subindo lá para Santa Cruz Também Santana, Morro Alto Enfim, todos os bairros da nossa querida Guarapuava Um grande abraço, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para a música, é isso mesmo? Vamos trazer aí o Tchê Barbaridade com a música Barbaridade Tchê É isso mesmo? Então que entra aí o Tchê Barbaridade E na sequência tem muito mais Vim para a cidade, descer e descer E por instância air na fazenda não dava mais pra ficar Era tão pouco pra muitos尾usementos Que a dão ganso já não ia mais por lá Era tão pouco pra muito somo manso Que a dão ganso já não ia mais por lá Trago na face e assina de pelo duro Foi essa herança que o velho pai me deixou Não me queijo de ter nascido no campo Pielo da sorte que o destino me entregou Não me queijo de ter nascido no campo Pielo da sorte que o destino me entregou Mas quem vai parar, DJ? Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Mas quem vai parar, DJ? Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Muita cidade só trouxe a bola de poncho O meu cachorro e o velho alazão Não esqueci do meu fumo crioulo Da minha campone da cuia pra o chimarrão Da minha campone da cuia pra o chimarrão Aqui não tem o mesmo cheiro do campo Tenho saudade das copilhas que avancei Um dia desses volta o campo novamente É ver as coisas boas que eu tanto amei Um dia desses volta o campo novamente É ver as coisas boas que eu tanto amei Mas quem vai parar, DJ? Mas quem vai parar, DJ? Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Mas quem vai parar, DJ? Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Mas quem vai parar, DJ? Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Então tá aí, estamos enrolando o nosso programa Vamos fazer o seguinte Nós temos que aproveitar o tempo, né? Vamos trazer aí o Gaúcha Fronteira e as monarcas, né? Estão pedindo um vaneirão E daí vem o intervalo comercial E na sequência, nós já voltamos De vez em quando acontece De um conjunto estar tocando Num fandango de embagual Vendo a enviada retorçando No ouvido do Gaiteiro De repente chega um pião E cochicha desse jeito Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Enfia os pés, dedos na raiva Vendo a moringuinha até o vaneirão O baile segue incendiado De morma se pôr vaneira Num bate casco cerrado No balanço da vaneira Antes que a marca termine Num impulso de emoção Nem alguém correu E grita Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma E capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma E capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão Se o fandango é dos baita O pessoal fica contente As cozinheiras faturam No pastel cachorro quente Não há trago que chegue E em meio à animação Nunca falta alguém que grita Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão O Itreveiro é completo Dentro e fora do salão Carro mal estacionado Gente chamando o arzão Nos querendo entrar de graça O porteiro diz que não Outros abrindo a matraca Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O Gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os pés, dedos na gaita Dominguinha até o vaneirão Sim, sim, sim Master Embalagens Aqui na Master Distribuidora de Embalagens Tem as mais diversas opções Para a sua casa ou negócio Marmitas Marmitas Bandejas Copos Papéis Caixas Sacolas Sacos plásticos Embalagens de bolos e tortas Máquinas de embalagens a vácuo Faça-nos uma visita Master Embalagens Rua Conrado Cliber Agora, um novo conceito em vidros para Guarapuava e região Aqui na Arte Vidros Você vai encontrar portas, janelas, sacadas, espelhos, vidros temperados, box para banheiros, janelas com persianas integradas, esquadria de alumínios e mais Fachadas comerciais em vidro, películas e película arquitetônica Ligue agora e solicite um orçamento ou se preferir, faça-nos uma visita Arte Vidros Avenida Paraná 640 no bom sucesso Arte Vidros Casa da Construção Uma loja completa com as melhores marcas do mercado Na Casa da Construção você vai encontrar pisos a partir de R$ 9,90 um metro quadrado Argamassa AC1 Hipermassa Apenas R$ 6,90 Tijolos Seis furos R$ 300,00 Humilheiro Porta Mista Almofadada Americana Por R$ 159,90 Casa da Construção Rua 15 de Novembro 5065 Morro Alto Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West Rua Azevedo, Portugal 777 Centro Telefone 3621-3343 Casa de rações e pet shop Dog King Aqui você vai encontrar a maior variedade em rações para pássaros Rações exclusivas para araras e papagaios Além de rações para cães, gatos e uma completa linha de acessórios Contamos também com amplo estacionamento para clientes Aperto diariamente das 7 às 20 horas, inclusive aos sábados Dog King Rua Guaíra 4865 Batel Telefone 33040455 Mecânica do Gerson Na mecânica do Gerson você já sabe Seu caminhão tratado com muito carinho Profissionais capacitados em toda a área Motor Caixa de câmbio diferencial Freios Trabalhamos com todas as linhas Ford Volkswagen Man Mercedes-Benz Vem para a mecânica do Gerson Rua Sebastião de Camargo Ribas 121 Bairro Industrial Guaratu Telefone 3624-6754 Mecânica do Gerson Seu caminhão em boas mãos Comprar barato é pra lá de bom Gabriel Supermercado tem a solução Aqui você encontra de tudo Uma equipe treinada para melhor atender você cliente amigo Venha nos fazer uma visita e aproveitar nossos preços Gabriel Supermercado em dois endereços Avenida Aragão de Matos Leão, Jardim das Américas E Avenida Bandeirantes na Primavera Gabriel Supermercados, o endereço da sua economia Vem pro Gabriel Supermercado Polaco Radiadores Radiadores para todas as linhas de automóveis Caminhões e tratores Polaco Radiadores Todas as linhas de autoventiladores para automóveis Baterias novas com 18 meses de garantia Rua Amadeu Rocha Karpinski, 144 Atrás da Fiat Fone 42-3624-5561 Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa Quero mandar um abraço especial para toda a garruxana De Guarapuave, de toda a região Um abraço meus amigos aí da cidade do Pinhão, um grande abraço Também um abraço aí para o pessoal aí do Candói, um grande abraço Foz do Jordão, um grande abraço Um abraço e o Benjamin Refate aí na Foz do Jordão Grande abraço seu Benjamin Também mandar um abraço especial aí para meus grandes colegas da música aí Os imigrantes, os imigrantes estão por aí em Guarapuave, aí estão firme Estão esperando passar a pandemia para tocar os fandangos, é isso mesmo? Então daí, vamos mandando a próxima música para Jaraguá do Sul Alô Jaraguá do Sul, um grande abraço Também um abraço para a linda cidade de Blumenau, Santa Catarina Meu abraço especial a todos catarinenses, tá certo? Vamos para a música, é isso mesmo produção Vamos mandando essa próxima música então para todos catarinenses Com o Marcelo Silva, é isso mesmo? Com a música Coisas que eu vi, é isso mesmo? Então quem entra aí? O Marcelo Silva Eu vi o sol brotar no topo da coxilha Dando um banho de luz no meu rincão Eu vi a planta brotar no ventre da terra Vi a colheita ser transformada em pão Eu vi o perro dos animais no salê Já passeei na campina orvalhada Eu vi meu povo abastado na partura Vi a confiança do patrão com a pionada Eu vi, eu vi, tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais, o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Alô, viúvo, dá um bolinho de família Um abraço, meu amigo Eu vi o pampa dormir no colo da noite Ouvi o grito da coruja no mora Ouvi o canto fiel de um terno de reis Viva galumes a piscar na imensidão Viajeada branqueando a rancharia Ouvi cordionas e cantores em serestas Vi os demigode valerem por documento Vi o rio grande bailar em noites de festa Eu vi, eu vi, tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais, o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Eu vi, eu vi, tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais, o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Mais xeloquedo, éio Tô chegando no pedaço É o xeloquedo E vamo cantar uma vaneira Pus que é bomba, cheio companheiro Todo gaúcho, bomba, chuta, é dançador E no toque, vanangueiro de um gaiteiro da Valora Quando chega pra gasta, só lota, bota O som da gaita velha é a primeira coisa que nota Ai Deus, o livro e se o som dela tá baixa Chega na frente do palco e afronta uma gritaria Eu não entendo o que tá acontecendo A gaita não tá aparecendo O som tá uma porcaria Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa Tá chegando o xeloquedo pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa O padrão aí já ficou apavorado Com o povo reclamando de tudo quando era lado Uns já gritavam que bater só de lata É bem isso que dá contra da música barata Vem no entreveiro, o cantor puxou do pala Botou por cima da caixa, pediu pra baixar o som E a gaúcha deles se atracaram na banera Só se ouvia a noite inteira Agora ficou brincando Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa Tá chegando o xeloquedo pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa Tá chegando o xeloquedo pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa Tá chegando o xeloquedo pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita aí, baixa o bumbi e corta a caixa Tá chegando o xeloquedo pra tocar pros de bombacha Oi galetê balançou, ei Esse é de sartabu, tchau dos morços, companheira Com meu mesário Baixa o bumbi, baixa o bumbi Corta a caixa agora, corta, corta, corta a caixa Aumenta a gaita, meu galo, aumenta a gaita, meu galo Um pouquinho mais de pandeiro, pouquinho, só um pouquinho de pandeiro Aí, agora sim, abre a voz agora, aumenta a voz Ei, alô som, alô som Agora sim fica bimbão O que achou, patrão? Hum hum Mica Cosméticos Aqui você encontra uma variada linha de produtos para beleza e dia a dia Shampoos, condicionadores, esmaltes, acessórios e muito mais Dispomos também de um completo salão de beleza Faça-nos uma visita Lica Cosméticos Fica na rua Guaíra, 3450 no centro Telefone 998354169 Lica Cosméticos Jackson Centro Automotivo Uma oficina completa com serviços de mecânica em geral Motor, câmbio, embreagem, suspensão, injeção eletrônica E mais, serviço de chapeação, pintura, funilaria e polimento Jackson Centro Automotivo O seu carro em boas mãos Rua 1 Maitá, 269, Vila Carli Fone, 999-044426 Jackson Centro Automotivo Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Decks Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para a sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Codapar Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Restaurante Lanchonete da Dalva Café, almoço e janta O melhor da comida caseira com buffet livre ou marmitex Temos porções e lanches em geral Também aceitamos encomenda de doces e salgados Aberto de domingo a domingo das 7h às 20h Restaurante Lanchonete da Dalva Fica na Avenida Moacir Júlio Silvestre 5206 No aeroporto Pressoto Indústria metal mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais E empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato E conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Pressoto Fica na rua Timbira 776 Vila Carli Telefone 36239372 Novidade em Guarapuava A mais nova opção em tintas na cidade Marcas de qualidade Souvenir Renner Cheryl Williams Farben Farben E mais de duas mil cores Tudo que você procura Do início ao fim da pintura Você encontra aqui Tintas Guarapuava Passa-nos uma visita Avenida Manuel Ribas 4228 No Conradinho Telefone 3304-8904 Ou WhatsApp 98855-8579 Tintas Guarapuava Então nós estamos de volta no nosso programa E nós estamos caminhando para o final Queremos agradecer você que manda sua mensagem Durante a semana Você De todos os municípios vizinhos Também De outros estados O nosso carinho O nosso abraço Você da live Você que acompanha nós pelo Facebook Também Um grande abraço Aqui é a TV Aralcária de Guarapuava Canal 18 Tá certo? E esse é o programa Arrancha do Chão Batido Que resta agradecer a todos pelo carinho da audiência O nosso muito obrigado pela companhia Vamos deixar aí o William Heng É isso mesmo? Caiteiro pra mais de neto aí do Serrano Com a música Bom de Baile dos Mirins Tá? E Miguelzinho retorna no próximo sabadão Grande abraço a todos E até por lá Música 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 Música